Olá, boa terça-feira a todos. O dia hoje vai ser de reunião de governadores aqui em Brasília. E o assunto? Reforma da Previdência. Aliás, o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, prometeu para quinta-feira a apresentação do relatório na comissão especial. Quer primeiro ouvir justamente os governadores. O impasse agora está na inclusão ou não de estados e municípios no texto da reforma. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que participa logo mais aqui em Brasília, de um evento, o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Depois, segue para São Paulo, onde se encontra com empresários. No Rio de Janeiro, o anúncio da prévia do índice que reajusta os aluguéis. E aqui em Brasília, os números da Dengue. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos. E aqui em Brasília, os números da Dengue.